Olha só, nosso repórter Carlos Henrique, nosso cinegrafista, grande parceiro Lucas, pelas ruas de Santo Antônio da Palatina, durante todo o dia, correndo atrás das notícias, aparece alguma coisa de vez em quando ali, fora do roteiro. E eu quero pedir a sua ajuda agora pra localizar o proprietário aí desse cachorrinho aqui que eles encontraram lá na rua, tá? Carlos, é com você, o repórter dos pets. Vai! Danilo, olha só, informação pra você que acompanha aqui na tela do NPTV Notícias, nós estávamos gravando aqui algumas informações, né, pros nossos amigos internautas, quando o Edson procurou a gente, a nossa equipe, falando que ele encontrou essa cachorrinha, ela é de porte pequeno, né, tem, não sei a raça definida dessa cachorrinha, mas você tá acompanhando aqui na tela do NPTV Notícias. E ele encontrou ela na última quarta-feira, aqui no centro da cidade, tá cuidando dela, como vocês podem ver, né? Então, se alguém conhecer essa cachorrinha, né, alguém for proprietário ou dono, pode estar procurando o Edson, ali na antiga Ford, tá bom? Informações sempre completas, na hora que acontece, e o pessoal procura a gente, e a gente traz as informações aqui na tela do NPTV Notícias também.